E mesmo como estranho o meu óbvio, morrendo como estranho o meu óbvio, morrendo como estranho o meu óbvio. E aí você vem aqui. E aí a terra está ao público. Nós esperamos 11, 8 horas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL